Abertura Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Persona Jornal! Oi, gente! Somos os pratos reciclados do último programa. O Tails nos enviou essa carta aqui dizendo que sente muitíssimo pela ausência de episódios nos últimos dias, explicando que estava com sérios problemas em sua garganta. Tá tudo bem, Tails? Nós te amamos. Agora, essa edição será uma das boas, pois iremos começar falando direto de uma das maiores ameaças que os Fatal Thieves já encararam. Median! Tudo começou quando o grupo de hackers publicou uma mensagem diretamente aos Fatal Thieves em seu website. Aos Fatal Thieves que estão causando um escândalo no Japão, não falhem da sua falsa justiça. Não precisamos que espalhem tal falsidade. Nós somos os verdadeiros executores da justiça. Magid pede por uma mudança de coração em troca de manter a paz na sociedade. Porém, ameaças foram feitas dizendo que as contas de banco seriam invadidas e limpas caso os Fatal Thieves não vencessem, Magid. Não só isso, mas a identidade dos Fatal Thieves foi descoberta por um usuário anônimo que se apresentava como Alibaba. Foi muita dor de cabeça para os Fatal Thieves descobrirem quem era essa pessoa, mas acabou por ser ninguém mais ninguém menos que a filha adotiva de Sojiro, Futaba Sakura. A garota é uma hacker de primeira mão, capaz de ter o que quiser graças às suas habilidades. Logo, os Fatal Thieves pediram sua ajuda para eliminar Magid. Um acordo era que eles deveriam primeiro mudar o seu coração para que então ela pudesse superar o passado assombroso relacionado a sua mãe. O Akaba Ishii é a mãe de Futaba. Ela estava envolvida em uma pesquisa sobre cognição. Ela pode ser a chave para os colapses psicóticos que têm ocorrido. Após uma série de batalhas e puzzles, os Fatal Thieves finalmente chegam ao fim de seu Palace, eliminando a cognição distorcida da mãe de Futaba. Adeus, Wakaba. Mas não é só isso. A própria Futaba também entra em seu Palace e desperta seu personagem lá dentro. Eu achei o personagem dela um máximo. Nem me fala. Ela é capaz de... Yusuke? Mais um intruso? Quem é que paga os seguranças desse estúdio? Olá, Anne. Morgana. Eu soube que conseguiram um show na televisão, então decidi aproveitar essa oportunidade para vir aqui divulgar a minha arte. Você não tem esse direito! Isso aqui é um programa fechado! Eu trouxe comigo a esta linda foto de perfil personalizada no estilo de Persona 5. Caso você não tenha visto, eu faço esse tipo de arte para quem me mandar sua foto, e por um ótimo preço. Se quiserem saber mais de como funciona para terem sua própria foto transformada, assistam ao vídeo que estará aparecendo aqui em cima. Eu disse que você não podia fazer isso! Ah, Mona, qual é? Olha a imagem, ela é linda! Acho que eu vou querer uma pra mim. Ah... Ah... Se a Lady Anne quer uma, então... Eu também vou querer! Hum... O que foi? Acabo de me lembrar que ainda não pintei você, nua. E vai continuar sem pintar, seu tarado! Tarado? Eu só estou pensando no meio artístico! Ainda estamos no ar! Não fale isso! Yusuke, seu cretido, com quem pensa que está falando? Eu vou te mostrar a arte da luta se você continuar assim. Hum... Isso parece interessante. Mona, encerra logo esse programa que eu vou dar uma sorra no Yusuke! Me imitar? Você quer me imitar? É isso, eu vejo você no próximo canal do Jornal! Agora, por favor, corta! Você ficou maluco! Se preparem! A série de Persona 5 votará nesta terça-feira! É nesta sexta, Mona! Isso, nesta sexta!